Esse é meu amigo geladinho, ele vive numa casa simples E ele é viciado por minérios secretos Me dá, me dá, é mil, é mil E ele também gosta de roubar meus diamantes Então hoje eu vou testar a honestidade dele usando minérios secretos Vamos fazer um teste, Qui Vamos colocar alguns aqui, só três mesmo E agora vamos esconder aqui, só observar, Qui, vem, vem, vem Olha um baú, mas será que tem alguém deixando o bicho aqui na frente da minha casa? Olha lá, Qui, ele tá indo no baú Minério secreto Será que tem alguém olhando aqui? Não quero nem saber Vou pegar e vou sair correndo pra minha casa É, ele reprovou no teste da honestidade Então agora, Qui, vamos continuar testando ele Só que dessa vez ele não vai ganhar minérios grátis Vai ter armadilha junto pra ele aprender uma lição até ele ficar honesto de vez Primeira coisa que vamos fazer, Qui, é colocar uma pista de alta velocidade aqui Um trem de tamanho, desse jeito aqui Agora aqui, vamos fazer um super buraco E agora colocar lá afim tudo Agora o que a gente precisa fazer é atrair ele com o baú Aqui vai ser o baú do minério secreto E aqui vamos colocar um cart E aqui eu vou escrever Minério secreto de outra pessoa Não pegue Isso aqui é um convite pra ele pegar, com certeza Agora é só colocar o carrinho aqui e esperar, Qui, vamos se esconder aqui Vem, 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 vem Olha, o que tem aqui em frente do meu quintal? Um carrinho? Uma pista? O que tá escrito nessa placa? Minério secreto de outra pessoa Não pegue? Será que ele vai pegar agora? Não tem ninguém vendo porque tem um barato Por que tem? Não, não Ninguém mandou ele pegar Ele caiu direto na lava Ele reprovou em mais um teste de honestidade Vamos pro próximo pra ver se ele vai passar Agora, Qui, eu não vou nem precisar colocar placa Porque toda vez que ele vê esse baú Ele vai imaginar que tem minério secreto Que é literalmente um baú de minério secreto, né? Você também não imaginaria? Então agora, toda vez que a gente colocar esse baú O geladinho com certeza vai vir correndo Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nesse canto Colocar esse baú E vamos começar, Qui, a cavar um espaço grande Agora, Qui, pega esse capacete aqui Olha, eu vou colocar esse bloco fantasma Parece ser um bloco de terra normal, né? Mas quando a gente passa, olha o que acontece Ele é um raio-x Que dá pra ver exatamente esse bloco Agora, Qui, vamos cavar um super buraco aqui Até o void Porque vai ser esse buraco que o geladinho vai cair Pra ele aprender a não roubar minério secreto dos outros Com certeza ele vai cair nesse teste de honestidade Aqui, ó, até o void Eu vou até tampar isso aqui Porque eu não quero dar a chance dele cair na água Ficou legal esse buraco, Qui? É um bom teste? Agora sobe aqui e você precisa pegar esse bloco fantasma Lembrando que só eu e você consegue ver Porque estamos usando o capacete E a gente tem que mirar no bloco de grama Aqui, ó Desse jeito, se eu tiro o capacete Olha o que acontece Parece ser bloco de grama normal Só que não A gente viu que são blocos fantasmas Aí, quem olha aqui de cima não vê nada Mas se colocarmos o capacete Nitidamente, isso daqui é uma armadilha, né, Qui? Se pula aqui, ó, cai direto Deixa eu tirar esse capacete Porque eu quero muito ver o gelatinho Ele vai ver esse baú agora E vai vir que nem um patinho Vamos ver se agora ele aprendeu A não roubar os minérios secretos Eu tô precisando de madeira Pra craftar alguns itens Mas... Peraí Por que que tem um baú aqui de novo? Tão lixando um monte de lixo aqui, mas... Ele já caiu Que eu ia... Aí, ó Viu quem manda ele ser curioso? Com certeza ele ia pegar o baú Você viu que ele foi indo assim, ó Ele foi indo, 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 indo Ele caiu no voide Não acredito Quem que fez esse buraco aqui? Eu não vou nem chegar perto Porque por aqui tem algum buraco Mas quem que fez essa armadilha Só porque eu queria os minérios secretos Tá, deixa eu tentar quebrar aqui Pra ver se tem alguma coisa O que que é isso aqui? Olha, Kiwi, ele tá descobrindo São blocos falsos, Kiwi Mas ele ainda continua, né? Deixa ele ali E vamos fazer a próxima armadilha aqui atrás Fiz aqui uma picareta de diamante E peguei algumas pedras Pelo menos esse baúzinho Eu vou levar pra casa Deixa eu colocar aqui Tampa aqui embaixo Já que não tem nada Eu vou levar ele pra casa Mas esse baú é muito duro Não quebra Vai, vai Espero que não tenha ninguém vendo aqui E... Quebrei Boa Agora eu vou levar pra casa Agora eu tenho um baú de minério secreto Mas pelo menos O engraçadinho que fez essa armadilha Perdeu o baú Kiwi, deixa eu te mostrar uma coisa Você sabe que existe o baú normal E o baú de armadilha, né? Esse aqui é o baú armadilha Que ele é levemente mais vermelhinho E se a gente abre o baú Olha o que acontece Ativa uma redstone que tá embaixo No caso eu coloquei a TNT E o minério secreto não é diferente Existe o baú armadilha Mas Kiwi Você sabe me dizer a diferença De qual baú é a armadilha E de qual é o baú normal? Não tem como, né? É Kiwi, vamos ver se você está com sorte Cara, eu quero ver Um vai explodir O outro não Qual que você acha que é o certo, hein? Qual que é o armadilha? Oh, esse é o certo! Mas olha isso Não tem nenhuma diferença E esse é o armadilha Explode tudo Ou seja, ele é muito mais eficaz E trola muito mais do que um baú normal Então, Kiwi Essa armadilha aqui vai ser simples, cara Eu coloquei a casa dele Vamos vir aqui do lado Eu vou colocar algumas TNTs desse jeito Agora coloca isso Não abre o baú agora, Kiwi Coloca o baú armadilha Agora eu vou abrir a porta dele várias vezes Pra chamar atenção Esconde, Kiwi Esconde, esconde aqui em cima Que barulho é esse? Tem alguém mexendo aqui na minha porta Ah, mas deve ser o vento Cuidado, Kiwi Peraí Não acredito que deixaram outro baú aqui Agora eu vou ir devagar Se tiver uma armadilha nesse baú aqui Eu vou pegar Peraí Não tem nada dentro desse baú Olha, ele abriu Não, não acredito Botaram uma armadilha aqui Isso que dá, Kiwi Ele ainda está reprovando o teste de honestidade, cara Eu tive uma ideia, Kiwi Que tal você virar um cavalo E ficar jogando uns diamantes Será que ele vai ter coragem? Vamos testar a honestidade dele Junto com os cavalinhos Aqui Kiwi Escolhe um cavalo aí Só virar Vai Kiwi Já sabe qual cavalo você vai virar? Então vira Você transforma nele aí Que eu quero ver Olha isso Kiwi Virou um cavalo Aí Kiwi, ó Faz assim, cara Pega aqui esses minérios secretos E você vai usar esse IP aqui, ó Quando você clica com o botão direito Você pega, tá vendo? Se você clica de novo Você solta Ou se você clicar com o esquerdo Olha isso Você isola Mas com o cavalo Vai parecer um coice Aí você usa isso aqui Pra empurrar o geladinho Se ele pegar os minérios Perto de você Você dá o coice nele Desse jeito aqui, Kiwi Vou te ensinar Você pega aqui, ó E joga ele pra longe Kiwi É exatamente assim Vai ser o coice do cavalo E o bom que ele não consegue ver Essa máquina de gravidade na sua mão Pega os minérios E testa Vamos ali do outro lado Vou ficar aqui em cima do telhado Observando Vai Kiwi Olha lá O Kiwi já tá jogando Isso Kiwi Ele vai cair direitinho nessa Lembra de dar o coice infinito Nossa Olha aqui Tem minérios secretos jogados aqui Será que é esse cavalo que está Me dropando minérios? Não, não, não Ele já pegou Ele me inspirou Vai, cavalinho Me drop Não Que isso? O Kiwi deu o coice nele O que aconteceu? Cavalinho É você que tá Aqui, ó É você mesmo Joga ele pra lá Que ele joga ele pro oceano Que ele joga E dá o coice pro oceano nele Vai, cavalinho Vai, cavalinho Não Ai, que isso? É, boa Kiwi Agora corre Kiwi Isso, isso, isso Kiwi Já voltou no irmão Vamos correr Kiwi Vamos correr Ele caiu direitinho Esse é o coice mais forte que eu já vi Não, não Kiwi Não, não Não Que cavalo forte é esse? Ele me deu um coice Eu fui voar lá longe Mas pelo menos Olha pra isso Já estou com 11 minérios no total Então pode vir mais cavalinho Não tem problema Já, já eu consigo fazer uma armadura com esses minérios Essa daqui é um clássico Kiwi E todo bobo cai É, que tal um pouquinho de diamante, né? Olha aqui, um pouquinho de diamante pra minerar Sobe aí, cara É, é isso que esse diamante faz Esse é um diamante explosivo E eu tenho certeza que o geladinho vai cair nessa que nem um patinho Kiwi, cuidado, cara Que só eu que posso pisar Porque é eu que estou colocando Não chega aqui perto dessa vez E vamos fazer simplesmente, Kiwi Uma escada usando isso daqui E o único jeito dele pegar o barro de minério secreto É subindo na escada Mas você viu, né? Cada degrau dessa escada é explosivo Agora Kiwi se esconde aqui, cara Porque essa escada ele vai vir de longe O que é aquilo ali na frente? Agora do nada Apareceu uma torre de diamante? Mas eu não estou gostando muito disso aqui não Porque que do nada tem uma torre Eu estou com medo de subir Kiwi, parece que ele estava com medo Mas a vontade de ter os minérios secretos foi maior E ele acabou sendo explodido Agora quebra esse baú aqui pra parecer que o baú sumiu também Esse baú é tão forte de minério secreto que ele nem explode Mas por que eu ia falar que eu estava com medo de subir? Vai que é uma armadilha e explode Não deu nem tempo de eu falar Explodiu mesmo Mas cadê? Tinha um baú lá em cima A escada inteira sumiu E agora eu estou sem a minha armadura de minério secreto Ah não Agora Kiwi Eu vou criar uma base de segurança máxima contra os minérios secretos E eu tenho certeza que o geladinho não vai ligar pra essa segurança E vai tentar parar Essa daqui vai ser a nossa base Agora é só pegar esses blocos aqui ó E vamos fazer com quadriculado Também tem que preencher os blocos de ferro nos cantinhos Essa aqui vai ser a maior base de segurança máxima de todas Olha isso aqui Ficou muito legal E dessa vez Kiwi Eu vou criar uma torre aqui e vou jogar alguns minérios secretos Que ele vai ficar maluquinho pra pegar O que ele não sabe é que aqui vai ter um monte de máquina Que vai ser impossível dele passar Só que ele não vai saber que essas máquinas aqui são máquinas Ele só vai vir umas caixas Kiwi fica no modo sobrevivência aí pra você ver cara O que vai acontecer com você quando alguém no modo sobrevivência chegar aqui perto Isso vai acontecer E aqui vai ter a marcação de onde ele não pode passar Kiwi passa aí pra você ver cara o que vai acontecer ó As máquinas vão subir e vou começar a atacar Só que o geladinho eu acho que ele não vai ligar pra isso Pelo menos essa base segura tá avisando E eu quero ver se ele vai conseguir chegar ali Agora Kiwi sai daí cara esconde antes que ele ver a gente Será que ele vai passar nesse teste de honestidade ou não? Dessa vez eu quero ver de perto Kiwi ó Vamos ficar invisíveis e cuidado Agora é só observar o geladinho O que é isso aqui? Por que apareceu isso aqui do lado da minha casa? Tem um monte de baú Não é minério Mas esse lugar tá muito estranho Porque parece um lugar muito seguro Olha ali na frente tem tudo Com uns blocos preto e amarelo Como se fosse não ultrapasse Será? Será que ele vai ter coragem de passar? Tem a linha vermelha Se ele cruzar ele já deve imaginar o que vai acontecer Mas será que a força de querer terminar o secreto? Será maior? Mas ali tem minérios secretos E pelo visto não pode ultrapassar aqui Mas essa linha aqui deve ser pra enganar Porque é certeza que isso aqui é só pra botar medo em alguém Pra não ir pegar Mas eu vou ali agora Vai Com certeza é pra enganar Olha o que tá acontecendo Não, não, deixa eu pegar os minérios Desvia dessas máquinas Ele não consegue chegar perto Eu tenho certeza que ele vai voltar Eu tenho certeza Enquanto ele voltar eu vou colocar máquinas atrás dele Eu vou ter que pegar isso de qualquer jeito Vai, 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 vai Não, não Apareceu atrás de mim Que isso? Não É, parece que ele nunca vai nem conseguir chegar ali perto Eu já vou pegar os minérios e vou quebrar a torre Ah, não Na hora que eu ia tentar de novo A torre sumiu Ai, essas máquinas Quem que colocou essas máquinas aqui? Não acredito Fiquei sem meus minérios E mais uma vez ele reprovou No teste de honestidade Dessa vez vai ser simples, Kiwi Eu vou vir aqui e vou criar um loop de água infinita Dessa vez vai ser simples, Kiwi Eu vou criar aqui um loop de água infinita Colocando exatamente oito blocos Pra o finalzinho da água ficar assim, ó Desse jeito aqui, ó Tá vendo? Fica bem legal E agora, olha o que acontece Se a gente coloca gelo embaixo Me ajuda a trocar aí tudo por gelo Como assim? Você ainda não adquiriu o seu boneco de pano Do Lopeira Bananeira Olha como ele é bonitinho Ele é articulado Ele mexe Ele é fofinho Garanta já o seu Nesse QR Code Ou na descrição Na loja do Lopers Olha o que acontece Se a gente joga minérios aqui Ou na verdade qualquer item Eles vão ficar girando, tá? Vem, Kiwi Não interessa nem armadilha, cara Isso aqui é só pra atrair o geladinho Kiwi O meu boneco não é pra ficar girando ali, não, cara E meu boneco você consegue nas lojas de brinquedos Não aqui, cara Aqui nós estamos testando a honestidade do nosso amigo geladinho Ó, Kiwi Eu preciso que você vire um monstro feio aí, cara Vire um monstro feio Esse monstro aí vai servir Kiwi Que monstro esquisito Esse parece um robô com máscara de tóxico Eu vou te jogar aqui, ó Esse tem nuclear aqui E também esse aqui que explode Olha isso Uou Mas você só vai fazer alguma coisa Atacar o geladinho Se ele pegar os minérios Então, Kiwi Eu quero que você fique aqui, ó Cara, aqui embaixo, ó Escondidinho Tranquilo Pra ele não te ver Se ele pegar Eu te dou um alerta E você vai no momento Agora é só esperar Porque ele vai ver esse lugar de água no quintal dele Fizeram alguma coisa aqui na minha casa de novo? Eu não acredito Mas que coisa maluca é essa que fica girando? Deixa eu ver Deixa eu ver se não tem nada de estranho Porque olha isso aqui Tem minérios girando Mas que estranho Por que esses minérios estão girando? Se eu jogar aqui minha picareta Será que ela vai continuar girando também? Olha, tá girando Mas eu posso pegar esses minérios? Eu vou pegar Agora sim Agora, não! O que que aconteceu aqui? Eu fui explodido? Olha, tá caindo umas bolas de fogo O que que aconteceu? Nossa, tem um robô gigantesco Corre, sai daqui Não! Volta Kiwi, volta Eita, pelo visto Ele ganhou os minérios Mas ele teve o que merece Porque ele roubou os minérios Ele reprobou em mais um teste Kiwi, ele deve estar conseguindo Minério secreto o suficiente Para fazer uma armadura Eu vi ele falando que não tem madeira Então eu vou criar aqui Uma árvore Bem na frente da casa dele Para ser a primeira árvore Que ele vai querer pegar Quando ele ver Agora Aqui vai começar a nossa armadilha Essa vai ser a árvore explosiva E essa daqui ainda vai ser um teste Porque aqui do lado Vai ter a árvore normal E aqui vai ser a árvore De minério secreto Kiwi, qual que você acha Que ele vai pegar, cara? De minério secreto ou normal? Vamos testar a honestidade dele Ele vai precisar de uma bancada E nem dá para fazer bancada Mas ele vai querer mais minérios Como sempre E vai querer vir aqui Então agora Eu só preciso colocar uma alavanca E ativar Aqui embaixo da alavanca Eu coloco uma redstone Aqui eu coloco tochas de redstone E aqui é a armadilha É só colocar TNTs Se ele escolher a árvore certa Não vai acontecer nada Mas se ele escolher essa daqui Já era Agora é só inspirar ele Kiwi Olha para isso Eu estou com 24 minérios Eu consigo fazer uma armadura Mas como vocês podem ver Eu não tenho a bancada Preciso vir aqui fora Para fazer Mas O que é que tem uma árvore de minério secreto? Ah, mas quem precisa de madeira Quando tem árvore de minério Eu vou pegar Essa aqui mesmo Não acredito Não acredito Ele precisa de madeira Ele está pegando minério secreto Olha Olha para isso Mais um bloco É, deixa ele quebrar esse bloco Agora que ele vai ter uma surpresinha Mas esse bloco demora muito para quebrar Quebrou O que tem aqui embaixo? Agora Vai Quebra o bloco Quebra o bloco e corre Porque a árvore explodiu Olha para isso Mas agora Eu peguei pelo menos dois blocos Eu já vou aproveitar E fazer aqui A minha mesa de bancada Espero que não exploda Essa daqui também, né? Kiwi Agora ele vai estar com uma armadura Então ele vai estar um pouco mais forte Mas eu duvido que ele vai resistir A minha máquina de portal infinita Kiwi O que é que você ganhou um slime, cara? Vem aqui Eu vou criar uma máquina de queda infinita Primeira coisa que eu preciso fazer É blindar esse chão aqui O bedrock E aqui também Vai ser onde eu vou colocar Dois blocos de minério assim Eu só preciso fazer um buraco no chão de bedrock Para ficar blindado E aqui vai ser onde eu vou colocar o primeiro portal E em cima do portal Tcharam Vou colocar aqui uns minériozinhos para ele E agora é só a gente vir aqui Começar a subir Subir, subir, subir muito E eu também vou fazer desse jeito aqui Kiwi Porque o único jeito dele subir Vai ser por cima Assim eu acho que já está bom Já é uma queda legal E aqui eu vou colocar mais minério Para ele ter que quebrar para baixo E aqui no topo vai ter o telhado Mas aqui vai ficar aberto E a única parte de entrar Vai ser aqui Ou seja Ele vai ser obrigado a vir E entrar aqui por cima Senão ele não vai conseguir fazer nada E eu vou até colocar a escada colorida Porque isso vai chamar a atenção dele E aí ele vai entrar Com certeza ele vai pensar Ah, esse aqui é um vidro normal Só que esse vidro em minério de rock Ele é reforçado Eu vou jogar outro portal lá em cima E quando ele quebrar Ele vai cair infinitamente No caso aqui não cair Porque não está todos os blocos Assim, desse jeito Agora é só esperar Para ver se ele vai cair Na armadilha da mineração De minério secreto Nossa Uma torre Por que que tem minério ali dentro? Deixa eu ver Olha, eu nunca vi esse minério Eu vou pegar e vou minerar Não quero nem saber Olha, está ali embaixo Mas, peraí, aqui é vidro Ah, mas é vidro Depois é só eu quebrar Então eu vou pegar ali meus minériozinhos Ele pulou, Kiwi Agora é só eu ver Ele jogar o portal Vamos lá falar com ele, Kiwi Vamos lá falar com ele Geladinho? O que que é isso? Sai daqui Esses minérios aqui É só, meu Você não vai pegar nenhum Mas eu não disse que eu ia pegar Ué, então O que que você está fazendo aqui? Pode sair Ah Tá bom, Kiwi Deixa ele aí Eu acho que ele está preso ali dentro Não consegue sair Estou preso O que? Aqui é só vidro Eu vou pegar os minérios tudo para mim E você não vai ter nada Pode quebrar tudo, cara Pode quebrar tudo Eu sei que você quer Não tem problema O que é isso? Eu estou caindo infinito Não, não Ah, lá, Kiwi Ele está caindo infinitamente O que que está acontecendo? Geladinho O que aconteceu aí, cara? Eu não sei Eu estou num loop infinito aqui Eu não consigo sair daqui Ai, quebra o vidro Quebra o vidro O vidro é indestrutível Mas também eu estou caindo Eu não consigo nem quebrar o vidro É, talvez só a gente pode te salvar daí Mas acho que você não merece A gente não podia chegar perto, né, Kiwi? Não, me ajuda Me ajuda Me tira daqui Vamos lá, Kiwi Vou botar aqui um bloquinho para ele E pronto Pelo menos eu consegui escapar dali O Lopes me tirou E ainda assim eu consegui os minérios Valeu Ele achou mesmo que ia roubar meus minérios Esses minérios aqui são só meus Ele não sabe de nada, né, Kiwi? Ele caiu uma armadilha atrás da outra Ele não está nem entendendo Eu tenho uma ideia, Kiwi Que se o geladinho abrir o baú agora Ele vai ganhar essa jetpack do criativo de presente O que ele não sabe é que essa jetpack é controlada por esse controle remoto E deixa a jetpack ali para você ver o que acontece Ó, você está com a jetpack aí, né, Kiwi? Ela não está funcionando Eu vou ativar o botão aqui e... Entra a voar O Kiwi está voando sem parar Agora eu vou desligar Ih, desliguei, desliguei Ele não consegue controlar Olha, ele caído, ele caído É, dá para ver que essa jetpack não é uma coisa boa Então se ele decidir roubar esse baú Vai acontecer isso com ele Agora Kiwi, coloca a jetpack aqui Que é só a gente esperar Para atrair ainda mais ele Ele achar que a jetpack é um brinde Vou colocar os minérios secretos E agora eu vou chamar ele Ô, de casa! Ué, alguém me chamou? Será que é o baú ali que está me chamando? Só se for, porque é a única coisa que tem Deixa eu ver o que tem esse pauzinho Minério secreto E ainda uma super jetpack Ele pegou a jetpack Kiwi É agora Vai, ativa sem parar Vaaaaaai O que está acontecendo? Se esconde Kiwi, se esconde Agora eu vou até o Infinity Allen Kiwi Vou ativar sem parar Até as nuvens E vaaaaai Espera Kiwi, eu tenho que chegar mais perto Eu acho que o sinal não está pegando daqui Está aqui pertinho Isso, vou ativar O que está acontecendo? Vai, 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 vai Não, não Não, não Está voando sozinho Agora Kiwi, eu vou desativar Desativei e ele vai se esborrachar no chão Não, não, porque parou Pô, 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 não É, funcionou Kiwi Agora corre, corre Parece que mais uma armadilha Que ele se deu mal Agora eu vou construir uma piscina de presente Para o geladinho Por que não Kiwi? Eu não posso presentear ele, cara Só porque ele está roubando os minérios secretos Mas calma Kiwi Eu vou ser legal Eu vou dar uma piscina de minério secreto Para ele Vem aqui, me ajuda a construir Nem precisa ser muito grande Pode ser uma piscininha Para ele se refrescar no minério secreto Nem precisa de fundo essa piscina É só a bordinha Agora Kiwi Eu vou fazer uma piscina de minério secreto E você me pergunta Por que eu faria isso? É porque o minério secreto Existe a sua forma líquida Kiwi, pula aí Para você ver o que acontece Cara, é o minério secreto líquido Ele é tão quente Mas tão quente Que é mil vezes mais quente que a lava Vai lá Kiwi Vai lá, vai lá É, você viu Instantâneo você Já morreu Agora Kiwi Vamos só encher essa piscinona aqui Porque o geladinho vai ficar maluco Se ele já tá maluco Porque é o dos minérios secretos Quando ele vê isso aqui Ele na hora vai querer pular Para se banhar nessa piscina E você quer apostar Que ele nunca viu essa piscina E quando ele vê a gente aqui Ele vai expulsar a gente? Ô geladinho Tem uma piscina de minério secreto aqui O que minério secreto? Dá, dá, dá Calma, cara Essa piscina nasceu aqui nem a sua Ela é nossa Não pode sair Essa piscina aqui de minério secreto É só minha Eu não posso nadar nela Imagina que legal que nada ali Sai, sai Eu vou pegar ela pra mim toda Não, não Ai Kiwi Ninguém mandou, cara Mais um teste de honestidade Que ele perdeu Ai geladinho Eu vou nadar, hein Eu vou nadar Que piscina é essa essa piscina? Tá errada O que vocês fizeram com ela? Talvez é porque você é de gelo e derrete, cara Não pode ir na água Claro que não Eu vou nadar Então a piscina é minha Então a piscina é minha Olha lá o Kiwi nadando Olha eu nadando aqui também Pode vir, ó Mas nadando, não Corre, corre, corre Todo mundo sabe que esse cristal aqui é explosivo Toda vez que bate nele, isso acontece Mas eu criei um cristal de minério secreto E será que o geladinho vai ser tão pamonha assim Ao ponto de querer esse cristal pra ele e explodir? Só porque ele é de minério secreto? Ele é muito mais forte E deve dar muito dano Então que tal a gente vir aqui, Kiwi E fazer um buraco De uns sete blocos por sete blocos Agora é só a gente colocar obsidia em volta Desse jeito aqui E obsidia aqui embaixo Isso aqui é uma armadilha sem fim E aqui eu vou colocar um monte desse cristal Eu tenho certeza que ele vai querer pular aqui E vai ficar preso Agora é só esperar ele pular E Kiwi, eu tenho certeza, cara Todo mundo sabe que isso explode E se eu falar que eu vou ser explodido E vou virar de minério secreto Ele não vai deixar eu pular E ele vai querer pular Vocês aqui de novo Vocês não me dão paz O que vocês querem aqui na frente da minha casa de novo? É... A gente viu aqueles cristais Só que são de minério secreto Eu vou pular Porque daí eu quero me transformar de minério secreto E ficar forte Transformar de minério secreto? Como assim se encostar naquilo Eu vou me transformar de minério? Ah, normalmente esse cristal explode E a gente morre Isso todo mundo sabe Mas aquele ali é diferente É de minério secreto Será? E eles nasceram no seu quintal Sai daqui Eu quero ficar de minério secreto Não Eu que achei Eu que vou ficar Tchau pra você Não 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 É Kiwi, ele não aprende Corre Kiwi Ah não, aqueles dois me pagam de novo É Kiwi, deu pra ver que ele não aprende, né? Que tal a gente acabar com tudo aqui E explodir todo esse mundo dele? Eu só preciso colocar a plataforma E aqui o nosso foguetão É só colocar a bateria pra ter muita carga Colocar os menses aqui E agora eu tenho que pegar esse controle E colocar bem aqui, ó Vou setar as coordenadas pro foguete cair em cima da casa do geladinho Agora eu coloco isso daqui com as coordenadas dentro E aqui eu coloco o foguetão Kiwi Olha isso Agora vamos fazer o último teste pra ele Vamos perguntar se ele tem minério secreto E se ele achou em algum lugar Eu vou pedir de volta Eu vou dar a chance Geladinho, geladinho O que foi, Lopers? Me deixa em paz É, eu vi que você roubou meus minérios secretos Pode me devolver Eu não roubei minério secreto nenhum Não tenho nenhum aqui comigo Nada E essa bota aí de minério secreto? Que bota? Ah é? Então você não vai devolver? Mas devolver o que? Eu não tô com nada seu Ó, Lopers, para de encher meu saco Eu achei os minérios aqui Vai embora Pode ir você e dois Ah é? Então, geladinho Quem vai sair fora é a sua casa O que é isso? Olha o vício Olha o vício, Lino O que é isso? Criamos o maior impacto de todos O que aconteceu com a minha casa? Essa casa será destruída Pra você aprender a lição Você reprovou no nosso teste Já secou todo o oceano E a casa dele foi inteira explodida E ele foi reprovado No teste de honestidade Acho que agora ele aprende uma lição Hehehehe Lopi-ra-bananera 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 Tchau, tchau